Meu nome é Gordalina Vasco Peixoto, eu sou governadora-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Estabelecimentos do Instituto. Portanto, represento todos os professores e trabalhadores da educação privada do nosso país. Por que votar em Dilma? Votar em Dilma para dar continuidade ao projeto do governo Lula. O governo Lula fez grandes avanços no campo da educação. O governo como prioritário é a educação pública e gratuita, fundamentalmente a educação pública e gratuita no terceiro nível, que é o nível superior, com a criação de números federais. Coisa que o governo passado não fez. Nós tivemos um grande objetivo de risco nas federais da educação pública federal, que o governo Lula está conseguindo retirar esse atrato. Portanto, nós não temos dúvida da importância de continuidade desse projeto, porque a educação pública e gratuita e de qualidade no nosso país é fundamental para o desenvolvimento.